Se a chega, eu fiz tudo o que Vassucê pediu. Eu tô até com a mão cozida de tanto, de caro fogo. Desde que Rosa se foi, eu vivo dia e noite nessas panelas. Mas eu fiz tudo do bom e do melhor. Acá tá o pouco que Vassucê encomendou. Mas fora tem outro, se a chega. Fez que esse agraide bom tamanho. Diz, senhora, eu ainda hei de fazer a feijoada? E eu vejo que posso me sentar muito cansada. Deixa que o ameão possa cozinhar. Senhora, faça um seteagão muito delicado pra pegar nas panelas. Eu sei cozinhar muito bem. E o ameão ajudava a mãe de eu quando eu era escrava. E feijoada é muito fácil de ser feita. O feijão tá de moio. Sim, senhora. Muito bem. Já sento. Leve o ameão pra descansar. Mas depois vai me ser volta. Que é pra ajudar eu a esquartejar o porco. Senhor contratador, perdoe-meu. Eu cuidei que era a Chica que estivesse a cara. Chica resolveu cozinhar para a festa. Não entendi até agora por quê. Amanhã falarei com ela. É apenas uma decisão que tomei com o Martim. Depois eu falo. Não está pensando em fugir, está?